Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Quais os tipos de memórias que existem? Eu soube que existe possibilidade de pessoas com 50 anos desenvolverem trabalhos, eles estão voltando para a empresa, estão sendo chamados. O que tem de verdade disso? Aconselhamento genético pelo SUS? Isso existe, doutor Steli? Sim, é verdade. Agora, a partir de agora, do meu programa, vocês vão terem todas as explicações a respeito de cada assunto, eu tirando todas as dúvidas. Imperdível, hein, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui nesse novo projeto para vocês, agora com umas ideias a mais. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido o meu programa, que têm me parado em consultórios, hospitais, dizendo que assistem o meu programa. Então, a novidade para vocês é o seguinte, esse ano nós estamos com um projeto em torno do Enfoco, diferente do ano passado. Ano passado nós falamos sobre cefaleia. Já esse ano o assunto é outro. Esse ano nós vamos falar sobre envelhecimento, sobre distúrbio de memória, todas essas coisas que vão estar muito interessantes, eu acredito que vão prender a atenção de vocês. E por que isso? Porque a verdade é o seguinte, nós estamos cada vez mais com o país envelhecendo. Para vocês terem uma ideia, em 2020, nós vamos ter uma base de 20 a 30 milhões de idosos no nosso país. Então, mudou a concepção em relação ao fato de que, por exemplo, o cara está velho, ou o cara não presta mais para o mercado de trabalho quando chega aos 45, 50 anos. Tanto é verdade que o nosso Enfoco hoje, nós vamos começar com introdução à memória. Nós vamos falar sobre a memória. Então, nós vamos abordar diversos aspectos. E nós vamos iniciar, claro, com o quê? Nós vamos iniciar com aquela criança que chega dentro do consultório, Criança de mais ou menos 7, 8 anos de idade, e a mãe diz para o médico assim, Doutor Estélio, pelo amor de Deus, a queixa enorme a respeito do meu filho. Falei, qual é a queixa, minha senhora? Doutor Estélio, ele não tem memória. Eu falei, como é que é, minha senhora? Seu filho com 7, 8 anos, não tem memória. O menino não consegue fazer nada na escola. Diz que é um problema neurológico, hein? Foi no pediatra, o pediatra pediu o exame de sangue, de fésio, de urino. Eu não sei exatamente para quê, mas como pediatra, roteiramente, digamos assim, de forma contínua, tem que pedir isso, está no roteiro deles, né? Eles pedem. Depois a mãe pergunta, e aí, doutor, meu filho sem memória. Ah, minha senhora, os exames eram normais, agora a senhora vai para o neurologista. A senhora entendeu? Então, a mãe aceita, coitada, vai para o neurologista. Está com o neurologista? Somos nós. E ela diz, não tem memória. Naturalmente que nós começamos com aquelas perguntinhas básicas, né? Que você sabe muito bem. Minha senhora, seu filho nasceu de parto normal. A mãe olha para cima, olha do lado. Ai, doutor, você já foi há 8 anos. É memória, doutor Estélio. Não é sobre o parto. Falei, calma, minha senhora. Responde as perguntinhas. Aliás, um grande problema é a minha mãe entrar na da gente, né? Porque ela também não lembra. E aí a gente insiste. Mamãe, a criança foi de parto normal, depois de quase 10 minutos, né? Neuropediatria é uma desgraça. O problema é a mãe não lembra de nada. Ela diz, sim, doutor Estélio, nasceu de 9 meses, chorou imediato, foi de parto normal. E aí vem a segunda perguntinha chata. Com 3 meses, a criança sustentou o pescoço? A mãe diz, sim, sustentou o pescoço. Com 6 meses, sentou? A mãe diz que sim. Normalmente, ela diz que sim. Sustentou com 6 meses. Andou com 1 ano. E aí a mãe responde. 1 ano, 1 mês, doutor. Tem algumas que a gente conversa, fala até. O mamãe, ela olha, eu brinco até. Teve uma vez que eu brinquei com a mamãe, me arrependi, tadiamente. Porque depois de 10 minutos que a mãe foi embora, o diretor clínico entrou. Porque eu disse assim, brincando. Minha senhora, vou fazer mais uma pergunta. A senhora levou 10 minutos para responder cada questionamento. Se a senhora não responder agora, eu vou mandar fazer o DNA. Então a mãe saiu chorando. Ela acreditou, só porque eu brinquei com ela. Aí a gente pergunta para ela. Mãe, está no primeiro ano de vida, não teve intercorrente. Não, doutor, não teve nenhuma intercorrente. Doutor, e o problema da memória do menino? Então aí a gente vai dar pergunta também se o garoto bateu a cabeça, se o garoto teve meningite ou crise convulsiva. Normalmente vamos partir do princípio que essa criança não teve nada disso, entendeu? Então a gente vai por parte logo em seguida. A gente pergunta para a mãe. Mãe, o seu filho estuda normalmente? Não, doutor, o garoto não é muito chegado. Ele gosta de videogame. Mas ele é muito inteligente, hein, doutor? Mas está com um problema de memória. Não tem um remedinho para a memória, não, doutor? Aí a gente fala para ela. Mamãe, vamos continuar aqui. Responde para ela. Ele estuda normalmente? Ele vai para casa? Ele estuda normalmente? Ele faz as lições? Meia boca, entendeu, doutor? Meia boca. Mas qual a solução, doutor? Pelo amor de Deus. Tem? Só vai pedir uma tomografia, alguma coisa? Eu vou responder isso. Daqui a pouco eu volto para conversar com vocês. A gente vai pedir uma tomografia, alguma coisa? A gente vai pedir uma tomografia, alguma coisa? Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br Pessoal, estamos de volta e eu estava explicando para vocês que a primeira é a criança que chega com a mãe com problema de memória dizendo o seguinte, ela não consegue aprender. Então você faz aquelas perguntas do primeiro ano de vida que é fundamental. E por que que é fundamental é perguntar, fazer, seguir esse roteiro? Simplesmente por causa do fato de que o cérebro, ele se forma até os três anos de idade. Então o cérebro se forma até os três anos. E se desenvolve o resto da vida. Tudo isso, claro que vai depender se essa criança foi alimentada adequadamente com proteínas. O que que é isso? É leitinho, é iogurte, é carninha. E nós sabemos o seguinte, no nosso país nem sempre as crianças têm um tratamento adequado em termos alimentar. Seja ela por pobreza, seja ela por ignorância, seja ela pelo fato de que a mãe não tem que trabalhar, fica na babá e não consegue. O fato é, aquelas crianças que são tratadas adequadamente com proteína, e precisa deixar claro, o nosso cérebro é proteína, os neurônios são formados de proteína e de lipídios, claro, de camada, mas muito mais importante. Então aquele cérebro que é bem alimentado, que tem uma formação até os três anos de idade, bem alimentada essa criança, ela vai desenvolver adequadamente. O que que acontece? Muita gente não é, e a gente tem que fazer essas perguntas para a mãe. Pergunta-se também se essa criança estuda, se a criança não seguir aquele roteiro que a professora pede para ela fazer a lição. Se o pai não participa, a criança não vai aprender, tá certo? Então vai ter dificuldades. A criança tem que ser investigada do ponto de vista neurocognitivo. Então se explica para a mãe. Mãe, o que nós vamos fazer aqui é pedir uns testes. Primeiro se examina, nós já passamos da fase, colocamos a criança, fizemos o exame neurológico e normalmente dá normal, né? Então se vai pedir os testes cognitivos. O que são testes neurocognitivos? Esses testes englobam uma série de testes, geralmente feito por uma neuropsicóloga. Nós temos referência para isso e nós encaminhamos. Então nós explicamos para a mãe. Mãe, esse teste consiste, vai ver a idade mental, que pode ser que a criança tenha oito anos, mas uma idade mental de seis anos. Outra coisa, outra variável importante que a mãe tem que saber. Nós falamos o seguinte, vai ser avaliado o QI. As psicólogas não gostam geralmente da gente fazer esse tipo de pergunta, esse teste, né? Geralmente não dá um resultado. E eu insisto que tem que ser feito, porque vai ter que informar a escola. O QI normal geralmente é 90, 110 pessoas normais, tá? Pode ser também, a pessoa tem mais de 110 que é gênio. Pode ser também que a criança apresente um QI de 60, 90. Aí nós chamamos essa criança de limítrofe. Ela vai ter, tem dificuldades para aprender. Em contrapartida, você vai dizer, e abaixo de 60, doutor Steli? Naturalmente que aí já entra, nós chamamos isso de deficiência mental. Claro que eu não vou expor a criança, se eu tenho um resultado desse, eu não vou humilhar. Nenhum médico vai humilhar a criança, e muito menos eu, nunca fiz isso. A gente pede para a criança sair, a gente fala, mãe, seu filho é limítrofe, mas nós vamos ter que investigar. Quanto a esse quesito, eu volto a falar daqui a uns três minutos. Outra coisa que a gente vai ver, então, a idade mental, o QI, a capacidade de aprender dessa criança, se ela está para a idade dela, se ela tem a capacidade de aprender. A orientação, tempo e espaço, né, para ver se ela consegue, tá? Então, detalhe muito importante que esses testes vão fazer. Ato contínuo, também é solicitado o processamento auditivo central. Não é o BERA, muita gente acha, traz resultado para mim o BERA. O BERA é audiometria de tronco cerebral. Esse exame, audiometria, é para ver se a criança ouve e se o cérebro interpreta. Não. O processamento auditivo central são um conjunto de testes audiológicos, claro, inclui audiometria, em que vai ser visto se a criança entende para a faixa etária dela o que está sendo dito. Se aquela informação entra pelas vias auditivas, vão na região temporal e vão até o tronco e região frontal e parietal. Só para deixar claro para vocês, tá certo? Essas, esses fatores são importantes para que a mãe entenda e proceda ao exame. Então, a gente explica isso direitinho para a mãe, fala que não tem medicação por enquanto, que a criança deverá fazer até. Inclusive, eu solicito um eletroenceplo, tá entendendo, pessoal? As mães, geralmente, depois de todas essas explicações, 99% aceitam e falam, doutor, vai demorar muito? O que eu explico para elas? Mãe, é o tempo necessário, faça os exames e volte, e aí eu vou dar as explicações. No próximo programa, no Enfoco, eu vou dar mais detalhes a esse respeito. Pessoal, obrigado, volto daqui a pouco com o Fique por Dentro. Não saia daí. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o Corpo Clínico de Médicos Radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Mede. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Fique Por Dentro. O Fique Por Dentro, como vocês sabem, é aquele bloco destinado para aqueles assuntos que vocês pedem para mim, para eu discutir aqui. O nosso tema de hoje é o campo de trabalho para pessoas com mais de 50 anos. Aí você vai dizer, mas o que tem a ver isso com um programa sobre saúde? Muito a ver, muito a ver. Primeiro porque no nosso país nós temos uma cultura muito triste. Nós achamos que a pessoa que chega aos 50 anos, 45, 50 anos, já está em fim de carreira, não serve para nada e deve realmente ser aposentado. Fica em um canto lá assistindo televisão, vê os jogos do Palmeiras, que apesar de ter uma seleção de jogadores, não consegue ganhar de jeito nenhum. Outras pessoas já acham que é tempo de morrer. Primeiro que você precisa saber é o seguinte, já mudou a Organização Mundial de Saúde, já mudou a concepção e as definições a respeito do que é de ser velho, entendeu? Hoje ser velho é muito mais do que é lá para os 72, 75 anos de idade. Então, você precisa mudar, você precisa entender. Primeiro o seguinte, que nós estamos com um problema grave de previdência social, de que as pessoas estão pedindo muito para conseguir se aposentar e vai quebrar o nosso país. Então, se está se alastrando o governo, as autoridades pedindo para que as pessoas esperem um pouco mais para se aposentar. Você vai perguntar, mas doutor Estélio, fala um pouquinho de medicina. Então, nós vamos comentar aqui. Nós sabemos que nós nascemos, né? Ficamos até os três anos o nosso cérebro se forma, o nosso cérebro se desenvolve de acordo com os investimentos que os nossos pais fazem com a gente. Dando educação, orientando para o bem. Quem toma as decisões depois disso e que vai ditar a previsão como será a sua vida, vai depender de você. Como? Se você entender que o seu roteiro é fazer o primário, o antigo primário, o ginasial, o colegial e depois você fazer um curso superior ou um curso técnico ou desenvolver programas, hoje com a computação, você provavelmente vai se dar bem na vida. Em contrapartida, se você acha que sair da escola e ir logo para trabalhar, provavelmente você vai ter severos problemas, porque o mundo está mudando, a tecnologia está assumindo um lugar de destaque na nossa vida. E nós vamos ter que nos inserir dentro do contexto tecnológico de formação cultural da gente, para a gente enfrentar um mundo bem competitivo. Para tanto, a gente tem que entender que o nosso cérebro não para. Nós temos capacidade de absorver todo tipo de informação, seja ela ruim ou boa. Você pode continuar estudando e é preciso que você entenda o seguinte, nós usamos apenas 20% da capacidade cerebral. Houve um filme, foi produzido um filme recentemente chamado Lucy, entendeu? Em que ela tentou, essa mulher desenvolveu através de uma medicação 100% da capacidade cerebral. Depois desapareceu, naturalmente. Eu não diria que a gente chegue aos 100%, mas a 70%, 80% a gente consegue. E você vai perguntar o seguinte, Dr. Estélio, a gente, depois dos 30, 40 anos, é verdade que a gente começa a perder neurônio? Eu diria a você o seguinte, a gente perde neurônio desde que a gente acabou de nascer e já começa a perder neurônio. Tanto que eu disse para vocês, a gente consegue o cérebro desenvolver, o cérebro se forma até os 3 anos, se desenvolve para o resto da vida. Mas eu já volto a conversar com vocês sobre isso. Criativa Fórmulas Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimede.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médico, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Oi, pessoal. Estamos de volta aqui. Nós estamos falando da capacidade cerebral do campo de trabalho para as pessoas acima de 50 anos. Nós estávamos falando que muitas pessoas me dizem, mas doutor Estélio... E eu recebo realmente... Ah, doutor Estélio, meu cérebro está cansado. Não consigo. O cara com 35 anos. Brincadeira. Imagina, então, com 50 anos... Na verdade, esse cara não ativa o cérebro, né? E como é que nós podemos ativar o nosso cérebro, doutor? Se esse cara que está dizendo que tem o cérebro cansado... Primeira pergunta. O cérebro da gente se cansa? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. No dia que o nosso cérebro cansar, nós estamos mortos. De jeito nenhum o cérebro se cansa. Então... Ah, não, doutor. Pelo amor de Deus, mas eu tenho cansaço mental. Idiotice da sua parte. Nosso cérebro se cansa. Isso é besteira que você está dizendo. O que cansa é outra coisa. O que cansa é o nosso corpo. Da forma que a gente senta errado. O cinegrafista sentado errado. Não está recostado. Está entendendo? Fica curvado. Entendeu? Aí dá problema na coluna. Até melhorou agora. Entendeu? Isso fica... Isso cansa a coluna. Aí o cara tem tensão lá na coluna cervical. Aí a cabeça que atrai parece que pesa uma tonelada. Isso cansa. Quer ver outra coisa que cansa? Cansa também você ter um salário de merda, né? Aí não tem jeito. Mas pior do que o salário ruim, é outra coisa. É você não ser reconhecido no seu trabalho. E pior ainda, é você estar no seu serviço, querer estar vendo as coisas erradas. E você ter um chefe que é um imbecil na área de saúde. Então, pessoal, que a gente vê de secretário de saúde, imbecil, burro, maluco, idiota. Mas a gente é obrigado. A gente tem tantas ideias. Mas os donos do poder resolvem. Eu não sei como é que é na área de comunicação. Mas deve ser tudo igual, né? Uma coisa horrorosa. Quem é amigo do rei... Isso é desde a época da colônia, né? Quem puxava o saco do rei, ficava lá. Quem é da turma lá do presidente da república, fica fim de semana em Brasília. Quem não é os deputados, vem pra São Paulo, porque não tem nenhuma chance. E como é que eu sei disso? Porque eu namorei a filha de um ministro, nos valores tempo, né? Há uns cinco anos atrás, quando eu tinha 22 anos. Hoje eu tô com 25, né? Tá em cada perna, claro. E vi isso lá, né? Era uma festa lá em Brasília, né? Então, voltando aqui, pessoal. Então, você tem que entender isso. O nosso cérebro não se cansa, não, meu amigo. O que cansa é filosofia de trabalho, é você não ter nenhum projeto de vida. Isso deve ser a coisa triste, né? Agora, quantas pessoas que estão com 50 anos e ainda não fizeram tudo? O que se observa realmente, o que o mercado tem dito, e isso a medicina confirma? Aquele cara que não fuma, aquele cara que bebe moderadamente, aquele cara que tosse para um time do Parque Antártica, ele tem mais, ele fica mais assim, hum, ultimamente nem canto. Ultimamente nem canto. Gasta uma fortuna, gente, aí fica depressivo. Mas se você não fizer besteira, você consegue estar com 50 anos inteirão. E você consegue ter ideias. Aliás, ideias não precisa estar com 10, 15, 20 anos. Outra coisa é que a pessoa, o mercado está vendo que as pessoas com 50 anos estão sendo chamadas porque a experiência delas fazem a diferença em termos de indução dos mais jovens ou de formação dos mais jovens quanto a passar experiência técnica de trabalho mais apurada, mais experiente, está certo? Para que elas possam desenvolver um trabalho legal. Em contrapartida, também se pode falar em torno de você direcionar um lado em que aquele grupo de jovens, isso está acontecendo nas empresas, para o cara passar a experiência dele de erros do passado. Então, o que antes não falia nada, e esse velho não serve para nada, o cara com uma experiência que ele tem enorme, ele pode mostrar ao jovem executivo, aos jovens médicos, aos jovens cinegrafistas, que, ó, meu amigo, isso aqui está do lado errado, esse enquadramento, aquele cara tem um negócio ali no rosto, pega o outro ângulo dele, afasta um pouquinho, o cara pode, né, vou colocar ali, aprendi assim na faculdade de comunicação, lá no Senac, né, vou filmar e que se dane o cara. Aí não dá, né, cara? O patrocinador também não vai gostar, você vai levar um pezinho lá, entendeu? Então, isso é fundamental, que as pessoas que estão em casa saibam o seguinte, tem espaço para todo mundo, e só uma coisa, aquelas pessoas com mais de 50 anos, também tem que se adaptar, que as informações que elas têm, tem que ser ajustadas dentro da tecnologia, em um linguajar que o jovem entenda, porque são eles que vão dirigir a empresa, ou são eles que vão herdarem determinadas empresas, e vão ter que relacionar com esse cara. E nem sempre, se a pessoa mais velha não entender isso, ela não vai conseguir se adaptar. É preciso, então, que as pessoas saibam o seguinte, não quer dizer que você ter 50, 60, 70 anos, que você não consiga desenvolver um trabalho, você não consiga fazer um mestrado, você não consiga trabalhar. Só depende de você, porque o nosso cérebro pode ser malhado e encontrar o caminho. Pessoal, obrigado. Daqui a pouco tem o... Deu na imprensa, e não perca, eu estou esperando vocês. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Médio Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal, estamos de volta no Deu na Imprensa O nosso assunto hoje diz respeito àquilo que o governo saiu no Estadão, na Folha de São Paulo A genética para todos Que raio é isso, doutor Estélio? Genética para todos? Eu vou explicar para vocês O nosso querido SUS Sistema de saúde maravilhoso que dá acesso para todos os brasileiros que reclamam adoidado falam mal do SUS mas se não existisse o Sistema Único de Saúde nós estaríamos danados pessoal porque sem o SUS quem não tem convênio está cada vez pior e nós criticamos não o SUS mas o governo porque não coloca mais dinheiro no sistema para que a gente possa ter mais acesso ao serviço e o que acontece? Ele fica ruim porque é muita gente e o pior, estão as pessoas que têm convênio os preços estão exorbitantes por causa da crise econômica estão migrando para serem atendidas no sistema Pois bem, o que acontece? Agora o ministro da saúde que vai ser trocado, graças a Deus estão escolhendo um outro porque ele vai se candidatar ao governo do Estado dele anunciou uma coisa olha que lindo tanta coisa para o ministro anunciar ele anunciou o seguinte pessoal genética agora você vai ter um aconselhamento genético no SUS olha que coisa linda coisa brasileira coisa típica do governo federal do Ministério da Saúde mas doutor Steg esse negócio de genética de aconselhamento genético como é que é isso? Simples você agora quando por exemplo tiver geralmente e a ideia eu até reconheço que é interessante se você teve um sua irmã teve um filho com síndrome de Down sua irmã sua irmã sua tia é uma paciente portadora de uma doença de esclerose lateral miotrófica se sua é prima é portadora de uma doença é degenerativa cerebral tipo Alzheimer doutor você vai poder fazer é um vai ter acesso agora a especialista biólogos médicos né pesquisadores sobre aconselhamento genético doutor Steg para de falar bonito vamos aos final o que que isso significa meu amigo você vai poder se você tem esses problemas em casa se você quiser dizer o seguinte você vai fazer um exame de sangue em que você vai poder saber pelo estudo do seu código genético se você no futuro vai ter seu filho que está lá sua mulher já está buchuda já está grávida com três meses você ficou sabendo disso eu queria saber se ela vai ter um filho com hidrocefalia vai ter uma diabetes ah e daí ah já sei onde é que você quer chegar doutor Stelio doutor Stelio deixa eu ver se eu estou entendendo doutor minha senhora eu aqui faço papel minha senhora da senhora que está em casa entendeu a doutor explica eu quero saber se é isso que eu estou entendendo então se tiver por exemplo no estudo do código genético a possibilidade de ter uma esclerose lateral amiotrófica ou uma doença degenerativa se confirmar isso o que que nós vamos fazer ah vamos continuar conversando você quer botar eu no fogo peraí entendeu você vai poder só mas doutor minha mulher já está com três meses e já deu o exame e mostrou isso como é que é nos outros países doutor nos Estados Unidos já tem esse aconselhamento deu um pau uma vez lá porque algumas empresas americanas fazem um kit dá um kit para o trabalho o cara tem muito infarto do miocárdio lá em nos Estados Unidos porque a comida deles é muito gordurosa então as empresas com vários executivos que já tiveram infarto resolveram pagar kit para todas as mulheres para fazer o estudo genético tá uma porcentagem significativa mostrou o que que essas mulheres poderiam ter filhos no futuro que poderiam ter IAM e qual o aconselhamento o aconselhamento era indiretamente para aquilo que você tá pensando você quer saber mais fica aí um pouquinho que eu já volto e converso com vocês a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos Diagnósticos por Imagem Especializada em Diagnóstico por Imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras Franco da Rocha e Francisco Mora O nosso site já está no ar o www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde você clica lá em tornar-se associado segue todos os passos e você vai ter a partir de agora um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde além disso no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Morato a mesma coisa gente você agora não pode reclamar mais você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda é só clicar no site um abraço pessoal criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua Coronel Afonso esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139 compre também online criativafórmulas.com.br Estamos de volta pessoal agora você está querendo aquilo que eu disse deixa eu te falar aqui o seguinte eu não estou querendo incitar aqui rebelião não estou aqui querendo incitar pessimismo não estou querendo incitar aqui discórdia muito menos falar mal do governo federal pelo contrário eu sou técnico a ideia aqui é mostrar para vocês que agora há o aconselhamento genético mas quando se fala em aconselhamento genético você pensa logo em eugenia você sabe o que é isso? doutor alguma coisa de comer? não pequeno penteiro dá um pacal esse garoto que falou isso não é isso não meu filho eugenia é você melhorar a raça e aí você lembra do terceiro Reich dos alemães do Hitler que mandava matar aquelas mulheres que já tinham aquelas famílias que tinham crianças que nasceram defeituosas Hitler mandar mata mata esse desgraçado que vai dar um problemão para o estado vai nascer torcendo para aquele time horroroso mata aquele desgraçado joga ele lá na água fria joga lá no meio do mato do verde para ele torcer para um time decente que tem uma cor linda entendeu? Hitler fazia isso nós não estamos pensando aqui mas se você vai que entre um governo ditatorial pode tentar fazer isso mas isso não vai acontecer porque nós somos um país democrático nós vamos ter eleições vamos eleger candidatos que não são centralistas não é isso mesmo minha senhora? graças a Deus só está pensando como eu mas voltando aqui a área de saúde você fazendo aconselhamento genético você vai parar vão ter alguns problemas claro que se você fizer o aconselhamento genético antes o ideal é você fazer esse aconselhamento genético antes de você engravidar então se você minha senhora tem um parente que tem o pior tipo de diabetes tem esclerose múltipla tem esclerose lateral miotrófica ou se tem alguma doença mais grave a senhora deve fazer esse aconselhamento genético o importante destacar aqui é que antes isso era só disponível para pessoas que tem dinheiro porque um teste desse custa em torno de uns dois, três mil reais e ninguém tem dinheiro para isso não é verdade? agora não agora a senhora através do SUS vai poder fazer o seu aconselhamento o problema nosso aqui é o brasileirinho brasileirinho ninguém pode meu filho vai aquela mulher que está lá aí eu ouvi falar doutor Estete falar isso eu estou grávida de três meses e meu irmão teve um problema de distrofia muscular distrofia muscular a pessoa vai ficando toda torta a pessoa vai perdendo a força não é verdade? e aí a gente não quer isso e essa mulher vai querer fazer o aconselhamento genético e o que é pior de tudo ela vai exigir isso provavelmente é preciso que você entenda o seguinte tudo em medicina gente tem protocolos entendeu? você não vai porque aí você vai querer abortar e a lei brasileira é muito clara em relação a isso o único temor que eu tenho é em relação a educação do brasileiro de mulheres que já estão grávidas e vão querer fazer o aconselhamento genético e o protocolo vai dizer que não é possível tá entendendo? então você precisa entender isso isso é antes de engravidar se você já está grávida não vai entrar nesse protocolo tá? então você tem que entender o seguinte é importante o SUS avançou nesse sentido e nós batemos palma claro que achamos que o SUS tinha mais coisas para fazer uma delas é desenvolver as equipes de médicos de família dentistas planejamento nutricional essas coisas todas que daria melhor tranquilidade mas se o governo está oferecendo isso mais um tipo de trabalho eu quero ver quando e onde e vai começar por onde a implantar esse tipo de trabalho porque isso vai ter que contratar equipes especializadas e não se encontra isso na esquina e tem que ser feito concurso então se você tem esse problema e está aqui a minha função educar você é te informar aquilo que sai na imprensa está dado o recado para você pessoal muito obrigado você que está aí me assistindo sempre lembrando que esse programa é produzido por uma associação chamada Associação de Mídia Comunitária de Caio ela é sem fins lucrativos ela sobrevive através de uma série de dispositivos um deles é a venda do meu livro o médico aprendiz da medicina pelos quais você pode adquirir através do www.medicinaempautatudojunto.com.br você também pode conseguir também outras coisas tornar-se associado da associação e ter um médico de família a sua disposição e você consegue falar com esse médico através da internet direitinho estou deixando claro isso que muita gente me faz pergunta pelo Facebook eu não posso falar de medicina pelo Facebook só em ambientes fechados pessoal muito obrigado até o próximo programa você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem criativa fórmulas criativa fórmulas matéria prima de qualidade processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativaformulas.com.br A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã por isso é tão importante pensar em tudo o que faz um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta e nessa caminhada cada escolha importa é preciso saber escolher a profissão certa os amigos certos é preciso saber quem serão seus mestres os seus mentores e claro quem vai dividir a vida com você o tempo todo alguma vez você já traçou os seus objetivos as suas metas os seus sonhos esteja preparado para o acerto final com você mesmo esteja pronto para se olhar no espelho e dizer eu venci caso contrário terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo faça dar certo não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo é você o grande chefe da sua vida do seu futuro portanto é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade se demita da mesmice da preguiça da má vontade dos erros se valorize se elogie se critique faça isso ou alguém irá fazer por você a sua imagem amanhã é o que você fez ontem e lembre-se cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota mas isso só você pode escolher